Olá a todos, aqui quem fala é o Capivari e eu sou um péssimo pai. Hoje é o aniversário do nosso filho e a gente esqueceu de comprar o presente dele ontem. Eu espero que ele não nos odeie para o resto da vida dele, mas... Em minha defesa, eu estou lidando com terroristas, um grupo muito esquisito, que tem um sol no olho. Então, me desculpe meu filho, eu esqueci. Não foi por mal! Enfim, vamos para mais um dia de trabalho, torcendo para o nosso filho não nos odiar. Bem, nossa amiga aqui de verde, vem conversar com a gente. Olá, o que o senhor quer? Pois é, eu que tenho que usar arma nesse local, né? Vocês não se prestam para nada, gente. Para que vocês estão recebendo? Vocês podem, sei lá, ir para casa e me dar os seus salários, que tal? Mas vamos lá, para mais um dia de trabalho, a chavinha aqui. Axtróxica, Ministério da Admissão, Boletim Oficial. Inspetor, Impor passou a rejeitar todos os bens importados de Axtróxica. Atendendo ao pedido do Ministério do Comércio, o Ministério da Admissão tomará providências contra esse outragem. Recuse todos os viajantes de Impor. Glória, Axtróxica. Ok, então, nada aqui. Criminosos do dia. Vamos abrir o nosso livrinho, temos uma regra nova. Proibidos em cronianos, ok. Então, vamos para mais um dia. Próximo, por favor. Olá, senhor Timpor. Você vem trabalhar. Me desculpe, mas o senhor é de Impor. Eu não posso deixar o senhor entrar. Eu sei, é muito triste. Eu não queria fazer isso. Porém, os meus superiores não permitem a entrada de impronianos. Não é nada pessoal. Senhor? Está faltando alguma coisa? Isso daqui. Tchau. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. Cara, se o estande de Impor for entrar, eu não vou conseguir dinheiro nenhum hoje. Mas, regras são regras. Vamos ver se a gente está contente de terminar o dia razoavelmente bem. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Astroskiana. Você trabalhou com meu pai? Eu era um diabinho? Eu não gostei de você, então. Você pode se acusar? Read Alcoxin. Ok. A data de nascimento confere. Isso daqui está válido. Onde é o mapa? De as cróxicas. Genestroja. Ok, madame. Só não me chame mais de diabinho, tá? Eu sou um anjinho. Olha a minha voz angelical. Ok. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. Me desculpe, mas... Galera de Impor. Não pode entrar. Ah, eu não quero botar um carinho no meu livro, não. Eu quero isso e eu quero isso. Isso aqui é seu. Tchau. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Eu não posso deixar ninguém entrar. Ah, eu posso prender alguém? Não posso. É. Pelo menos prender, eu não poderia ganhar algum dinheiro. Então, madame. Volte para casa. Pressione seu governo a liberar os nossos produtos. E a gente conversa da próxima vez. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. Você está imigrando. Ok. Esse documento está válido. O código bate. O senhor é o Maxwell Winnendorf. O selo parece correto. O senhor é procurado? Pelo visto, não. Esse daqui está válido. O Gloria Helmendorf é o Brickstone, eu acho. Você tem um cabelo corto e liso. A licença está válido. 81 quilos, metro e 72. Senhor! O senhor é o primeiro estrangeiro do dia a ter sua entrada liberada em Ascróstica. Já estamos na metade do nosso turno. Então, muito obrigado por ter passado. O senhor é muito importante para mim. Tenho uma excelente estadia. Sério que estava inválido? Ai, ai. Shorchki! Será que você está com todos os documentos válidos? Parece que sim, cara. Shorchki, Constança. Maravilha, cara. Você não é procurado, né? Vamos lá. Cara, por que o seu peso está diferente? Sério? Sim? Cuida aí. Então, vou gostar do quê, meu filho? Da sua magreza? Ou isso daqui? Por que o senhor está com coisas ilegais? Drogas. Drogas. Dez créditos. O cara me dá cinco, né? Mas não. Eu vou te prender. Obrigado, cara. Todos poderiam ser como você. Próximo, por favor. É bom ser conhecido pelo seu trabalho, mesmo por aqueles que a gente ferra. Principalmente por aqueles que a gente ferra. Madama, eu não acho que a senhora é a senhora. Então, me passa suas digitais aqui. Enquanto isso, você disse que ficava dois dias, né? Nenhum nome alterado. Vamos ver se suas digitais conferem. Ok, madama. Então, o código bate. Este aqui está válido. Tá 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 válido. E se o sistema considera esse cabelo comprido. Ok. 47 quilos. 1 metro e 61. Obreguistão. Sical. Deixa eu só conferir. Parece que eu não estou lembrado das cidades do Obreguistão. Sical. Ok. Se a área procurada. Não, né? Madama Itavita. Seja muito bem-vinda. Ascrótica. Por favor, não cause problemas. E clorem ascrótica. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. Senhor. Eu acho que o senhor é procurado. Eu estou te prendendo. Tchau. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. Você está imigrando? Próximo, por favor. O código confere. Frederick Arrest. Ok. Esse aqui está válido. Cabelo de cuia. Esse aqui está válido. 95 quilos. 1 metro e 71. Madcourse. O dia já acabou. Ih, ai. Parece que está tudo tranquilo para a sua entrada. Por favor, não cause problemas. E glória a Ascrótica. Parece que a gente não fez nada de dinheiro hoje, né? Ei, ai. Infelizmente, nossa cabeça está toda bem. É, estamos até que tranquilos. Mas eu vou cortar o crescimento hoje para a gente economizar mais. Parece que o nosso filho não falou nada. Sansão Timpor chega ao fim. Mas já? O que aconteceu? Olha, parece que tem alguém que estava trabalhando muito bem e conseguiu, através do seu trabalho, convencer um país inteiro a mudar sua posição. Será que foi, né? Vamos lá para mais um... Opa! Chefe chegando. Chefe chegando. Vamos tirar as nossas traias daqui. Porque isso daqui não está no protocolo. Vamos esconder. Isso daqui está no protocolo? Isso daqui está no protocolo. Ok. Vamos esperar para conversar com o nosso chefe. E a gente lê o que a gente tem para hoje. Olá, senhor. Tudo jóia? É complicado, mas eu faço o melhor possível. Sim. Cheia Pivloska. Cheiva Pivloska. Cheiva, cheiva. Ok, senhor. Cadê a senhora cheia? Ok, senhor. Temos mais uma plaquinha. Vamos deixar ela junto aqui. Pedido do chefe. É uma ordem, né, senhora? Cheia. Ok. Ashtroska. Ministério da Admissão. Boletim oficial. Inspetor. Impor voltou atrás em sua decisão problemática. A entrada de impronianos é novamente permitida. A autoridade das operações estadivista de Gresham Lasham fará uma visita hoje. É, ele já passou. Glória Ashtroska. Ok. Os galera que a gente tem que vender hoje. E vamos começar mais um dia. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Você está trafegando. Fica duas semanas. Madame, eu preciso da sua licença de entrada. Cadê? Muito obrigado. Você disse que ia ficar quanto tempo? Duas semanas de tráfego, né? Ok. Isso aqui está válido. O código confere. Nicola Olipska. Isso aqui parece ok. A senhora tem um cabelo curto. 58 quilos, 1 metro e 70. Isso aqui está válido. Federação unida e grandes rápidas. Eu acredito que sim. Madame, seja muito bem-vinda a Ashtroska, por favor. Não cause problemas. Glória Ashtroska. Próximo, por favor. Você de novo? Gente, prende esse cara. Prende, por favor. Assassino vem de entrar. Acho que vai fazer alvo em um agente importante de Ashtroska. Precisa ser parado. Seu nome é Kelly Easton. Não esquecer. Cara, se a gente vai com a documentação certa, o quê? Deixa ele entrar. Se não... Whatever. Então, vamos... Próximo, por favor. Olá, madame. Documento, por favor. Você está trafegando? Até amanhã. Até amanhã. Ok. Isso aqui está válido. O código? Confere. Você aparece ok. Jayce. Lendowska. Ok. A madame está acima do peso? Ok. 72 quilos, 1 metro e 75. Ok. Isso aqui está válido. Isso aqui está válido. República Blueston. A senhora não é procurada. Ok. A senhora Jayce. Seja muito bem-vinda. Ashtroska. Por favor, não cause problemas. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Você vem visitar algumas semanas. Ok. O código bate. Seu documento está válido. Logan Tethel. Madame, deixa eu só conferir aqui o selo. Licença de entrada. Ok. Então, Logan Tethel. Certo. A senhora tem o cabelo liso. Válido. 60 quilos, 1 metro e 75. Ok. Coltinha, Coltinha. Coltinha e o Clopes. Ok, madame. Parece que está tudo correto para a sua entrada na Gloriosa Ashtroska. Por favor, não cause problemas. Glória Ashtroska. E próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Madame, a senhora não é a madame que o chefe estava falando, né? Então, eu preciso da sua licença de entrada. Carimbarei uma negação, ok? Toma aqui. E... Bom estadio. No outro país. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. Você vem visitar, ok? 60 dias, ok. Código bate. Felipe Rolick. Ok, senhor. Ok, selo válido. Cabelo curto, 89 quilos, 1 metro e 77. Isso daqui está válido. Criplópolis, ok. Senhor, seja muito bem-vindo. Ashtroska, por favor, não cause problemas. E... Glória Ashtroska. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. 42 quilos, 1 metro e 42. Madame, eu acho que a senhora está um tanto quanto alta. Por quê? Amadame, é a madame? Ok. Então, nenhum nome alterado, né? Vukana Adna. Ok. Vukana Adna. Dade de Nascimento, confere. Deixa eu só conferir a cidade. Será que a Criplópolis tem muita cidade? Alta. Para Adna. Ok, madame. Seja muito bem-vinda de volta. Ashtroska, por favor, não cause problemas. E glória Ashtroska. Próximo, por favor. Vamos, gente. Não tem o dia todo. Olá, senhor. Documentos, por favor. O senhor vem visitar. Quanto tempo? 60 dias. Ok. Documento válido. Código. Correto. Calat. Estão. Ok. Selo. É, o selo está válido. O senhor é calvo. 98 quilos, 1 metro e 76. Ok. Samarino? Não estou lembrado. Senhor da Antracha. Antracha. Samarino. Ok, senhor Calat. Seja muito bem-vindo, Ashtroska. Por favor, não cause problemas. E glória Ashtroska. Próximo, por favor. Vamos, gente. Não tem o dia todo. Olá, madame. Documentos, por favor. Você está trafegando. Duas semanas. Ok. Isso está válido. Código confere. Jossi Bonnard. Ok, madame. Sua entrada. Não, pera. Tem que conferir isso aqui primeiro, né? Cabelo liso. Isso aqui está válido. 61 quilos, 1 metro e 73. Agora sim, sua entrada. Isso está aprovada na Glória Ashtroska. Por favor. Não cause problemas. Glória Ashtroska. Próximo, por favor. Vamos, gente. Olá, madame. Documentos, por favor. Está de passagem. 14 dias. Passagem 14 dias. Isso aqui está válido. Ok. Cabelo liso. 56 quilos. 79. 79. 1 metro e 79. Cara, eu deixei a mulher de chefe passar? Estou preocupado. Cadê ela? Eu espero que sim. Vamos lá. Ok. Parece que está tudo certo com a sua entrada, madame. Por favor, não cause nenhum problema. E Glória, acho que próximo, por favor. Verdade? Só no outro dia, né? E aí, 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 aí. Agora eu estou preocupado se eu deixei a mulher de chefe passar. Mas eu vou descobrir isso no próximo episódio. Por enquanto, eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe que clique em gostei aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Eu realmente estou com medo de eu ter recusado sem perceber a mulher do chefe. Ai, ai. Então, vamos nessa. Tchau.